Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Afonso, estudante do nono semestre de matemática na URSS. E hoje eu vou falar sobre a teoria de Hamster e os problemas soma zero. Meu orientador é o professor Roberto Freitas Parente. Então, vamos começar. Então, inicialmente, o que é a teoria de Hamster? Vamos dizer, primeiramente, o que é uma cá-coloração das arestas de um gráfico. É uma função que você pega as arestas de um gráfico e atribui uma cor a cada uma delas. Normalmente, a gente usa um APK para representar as cores, só para não carregar muita anotação. Para simplificar, quando a gente fala de dois colorações, a gente usa as cores vermelho e azul. Como nos exemplos abaixo, a gente tem aqui uma coloração do K5 com as cores vermelho e azul. E aqui a gente tem uma coloração do K6. A título de informação, o K5 é o gráfico completo com cinco vértices. Que a gente, todos os vértices, eles são ligados em específico. Então, a teoria de Hamster estuda, em geral, determinados padrões que ocorrem em determinadas estruturas. O número de Hamster e RK, ele é o menor inteiro N. Só que toda a coloração, dois colorações do KN, contém uma cópia monocromática de KK. A saber, R3 é igual a 6. Ou seja, se você pintar um gráfico com seis vértices completos, com duas cores, você sempre vai ter um triângulo, ou azul, ou vermelho. E o que são esses problemas de soma zero? Em teoria dos números, os problemas de soma zero são problemas combinatórios em relação à estrutura de grupos abelianos finitos. Ou seja, dado um grupo abeliano G, e um inteiro positivo N, temos que o menor inteiro K, tal que toda a sequência de elementos de G, que possui tamanho K, possui N termos, cuja soma é zero. Então, a gente escolhe uma determinada quantidade de elementos, e se a gente somar todos os elementos, vai dar zero. Um resultado clássico é o Teorema de Erdo-Banzi, de 1961, que diz que se a gente pegar uma sequência com dois M menos um resíduos no módulo N, então existem N índices, a gente pode escolher N índices para dentro, de forma que, se a gente somar todo mundo, vai dar zero no módulo N. Como é que a Teorema de Ramsey e os problemas de soma zero se relacionam? Quando a gente escreve a função de coloração, a gente também pode usar grupos ao invés de cores, para a gente encontrar novos resultados de soma zero. Então, a gente define o número de Ramsey soma zero da seguinte forma. Se a gente pegar um gráfico com M arestras em grupos ciclo-cobelianos de ordem K, a gente pode definir o número de Ramsey soma zero, R, G, Z, K, como o menor inteiro T, só que toda a ZK coloração das arestras de KT, ou seja, a gente pegar a função e atribuir um número para cada aresta do KT, existe uma cópia de G com a propriedade de que, se a gente somar todos os rótulos das arestras, vai dar zero no módulo K. Então, o objetivo geral da pesquisa é estudar números de Ramsey soma zero em estrelas. Estrelas são esse tipo de gráfico aqui, que tem um vértice no meio e ele se liga a outros vértices. A gente chama esse primeiro de K16, que ele se liga a três vértices. A gente tem o K14, que se liga a quatro, e o K15, que se liga a cinco vértices. Sim, resultados. O resultado principal estudado até agora foi o Teorema de Biela-Stopp de Dierk, de 1992, que diz que se a gente pegar N inteiro Pá e fizer uma aplicação do K2N-1 no VM, então existe uma estrela, K1N, com arestas tais que se a gente pegar o rótulo de cada uma dessas arestas, ou seja, o número atribuído a cada uma dessas arestas, e somar, vai dar zero no módulo N. Esse resultado está no artigo onde ele recebeu o Teorema de Biela-Stopp de Dierk. O próximo passo da pesquisa é estudar o artigo 1.0 de Biela-Stopp de Dierk, e lá possui resultados mais robustos sobre o número de Biela-Stopp de Dierk. Entre eles, o seguinte resultado, que é do Cairo. Se a gente pegar NK inteiros positivos com K dividido no N, o R1N, que é ZK, é N mais K mais 1, caso NK seja um zero no módulo N2, e N mais K, caso contrário. Isso explicita qual é o número de RAM que se soma zero para a estrela numa aplicação para o grupo aditivo dos inteiros no módulo K. Então, as referências são esses dois artigos, do Cairo e do Biela-Stopp e do Dierk. Então, muito obrigado e seu agradecimento para a USPA, para a CNPq e para o PIBIT. Atenção. Atenção.